Nós vamos fazer contato com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense e integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD, Rogério Dutra dos Santos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Glau. Rogério, nós tivemos ontem o anúncio do procurador Deltan Dallagnol da sua saída da chefia ali da coordenação da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Ele alegou ali que estava saindo por conta de problemas de saúde do seu filho, mas de uma forma geral, como é que você vê o significado do Deltan não estar mais à frente da Lava Jato e também se na sua avaliação isso tem efeitos práticos já para a Força-Tarefa? Olha, Glauco, na minha interpretação, o Deltan Dallagnol percebeu que a onda política virou a seu desfavor, né? Então, existe já consolidando-se na opinião pública uma crítica muito grande ao tipo de condução que ele realizou na Operação Lava Jato, evada de ilegalidades e abusos e perseguição política, especialmente ao ex-presidente Lula. Então, fica claro que apesar da blindagem que até hoje o Conselho Nacional do Ministério Público tem dado ao Dallagnol, permitindo que os seus processos, né? Os processos contra o Dallagnol fossem arquivados por depurso de prazo, ainda assim a maré é contrária. E hoje a gente percebe que aquela perseguição política contra a esquerda, na verdade, ela fracassou em alguma medida, embora a gente tenha conseguido aí facilitar a derrubada da presidente Dilma Rousseff, mas fracassou na medida que hoje a Lava Jato não tem mais uma liderança, vamos dizer assim, moral sobre a narrativa política do país. Inclusive hoje a Lava Jato começa a se prestar a defender grupos milicianos, né? O que a gente está vendo aí com o caso aí do Rio de Janeiro. Então o Lava Jatismo hoje, essa expressão de funcionamento de parte do Judiciário, tem inoculado outros setores, como por exemplo o Superior Tribunal de Justiça, e isso tem feito com que a politização do Judiciário seja cada vez mais escancarada socialmente. Obviamente o Judiciário não pode ser considerado um poder politizado, nesse sentido de um poder partidarizado como alguns setores importantes têm se mostrado hoje. Agora Rogério, a gente tem aí, teve a subprocuradora Maria Caetana Cíntia dos Santos, do Conselho Nacional do Ministério Público, prorrogando de forma a liminar a atuação da Força Tarefa em Curitiba. A atuação que oficialmente vai até dia 10 de setembro, ela prorrogou mais uma decisão provisória, na verdade, que pode inclusive ser revertida. Você via a necessidade disso ser feito, já que na verdade o mérito dessa questão da prorrogação ou não ainda vai ser analisado pelo Conselho? Ou, na verdade, a subprocuradora quis criar mesmo um fato político em torno ali da Força Tarefa da Lava Jato? Olha, existe todo um processo de degradação institucional do Ministério Público Federal em alguns setores, especialmente por conta desse corporativismo que tem sido, que tem avançado bastante dentro da corporação. E esse corporativismo muitas vezes implica em uma defesa política e muitas vezes fora da racionalidade legal em relação a alguns aspectos. Por exemplo, se a gente pensar que a própria existência dessas operações é uma questão constitucionalmente problemática e também institucionalmente problemática. Por quê? Porque o Ministério Público é obrigado a gastar mais com diárias. Então tem muita gente ganhando dinheiro ao participar dessas operações. Além do salário base, você ainda ganha um conjunto de diárias que podem se estender por meses e às vezes anos, como foi o caso dos procuradores envolvidos com a Operação Lava Jato. A questão constitucional é que essa lógica da operação acaba juntando a investigação com a acusação, a Polícia Federal com o Ministério Público, o que não é correto de acordo com a nossa processualística penal. A acusação é uma coisa, a investigação é outra e o juízo é um terceiro elemento do processo. Essas três coisas não podem caminhar juntas. E o que aconteceu com a Operação Lava Jato foi exatamente o contrário. Quer dizer, juiz, procurador e policiais federais, em colúio, organizavam o andamento do processo. Isso é absolutamente aberrante, é uma aberração. E hoje em dia, dada a disputa política que se está estabelecendo aí entre os setores do Ministério Público Federal e a Procuradoria Geral da República, a Lava Jato está diretamente ameaçada, não é? Porque a Lava Jato, ela representa politicamente a força e a influência do Sérgio Moro, que se transformou de juiz da Lava Jato em ministro da Justiça do Bolsonaro, que ficou lá um ano calado sem fazer nada, e agora se transformou em inimigo do Bolsonaro. Então, existe aí uma disputa política entre a Procuradoria Geral da República, a Presidência da República e a Força Tarefa. E diante da possibilidade real da dissolução da Força Tarefa pelo Procurador Geral da República, os procuradores lá da Lava Jato resolveram reagir se adiantando no que eu também concordo contigo, que é um movimento político, né? Criar o fato de que a Lava Jato foi prorrogada e tal, mas obviamente isso eu acho que influenciaria pouco, deve influenciar pouco na decisão do Procurador Geral. Isso está... Agora nós temos outro fato também relevante no mundo jurídico hoje, que é o julgamento marcado aí no STJ, que pode confirmar ou não a decisão do ministro Benedito Gonçalves, que determinou na semana passada o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Qual a sua expectativa em relação a esse julgamento, Rogério? Então, conforme eu estava conversando contigo, Glauco, a minha interpretação é que a forma de funcionar da Operação Lava Jato, o Lava Jatismo, essa maneira de burlar o processo penal em prol de objetivos políticos, ela migrou para outros setores, especialmente para o STJ. Então, hoje no STJ, essa decisão do Benedito é uma decisão política, os jornais dão conta de que esse ministro está articulando politicamente com outros ministros para que eles aprovem a sua decisão, então provavelmente a decisão hoje vai ser contra o governador Witzel, de mantê-lo afastado por conta dessa politização do processo. É claro que eu acredito, isso é uma leitura pessoal, eu não li o processo contra o governador, mas eu acredito que existam ali elementos suficientes para chancelar essa decisão, mas isso não significa que ela deixe de ser uma decisão política, porque a gente tem que reforçar a lembrança de que é muito grave um governador democraticamente eleito ser afastado por uma decisão monocrática de um juiz. Isso é extremamente grave, quer dizer, é uma espécie de antessala do Lava Jatismo na história condicional brasileira. Desde os anos 90, o judiciário experimentou aqui e ali esse modelo de judicialização, de politização, de cassação de mandatos judiciais por coisas que muitas vezes são irregularidades administrativas, coisas de menor monta. Eu já vi o caso de um prefeito ser afastado porque tinha um cartaz mal feito com o logo da prefeitura na propaganda eleitoral. Isso é um ilícito administrativo que não enseja necessariamente a anulação de uma eleição. Então, esse tipo de movimento do judiciário, historicamente, reforçou a naturalização da intromissão do poder judiciário na política, o que é muito deletério, porque muitas vezes essas decisões são tomadas ao arrepio do processo, ao arrepio da Constituição. Então, a comunidade jurídica tem se manifestado firmemente contrária a essa decisão do ministro do STJ, no sentido de que o juiz não pode monocraticamente suspender o mandato e afastar o governador democraticamente eleito. Por pior que a gente ache que seja esse governador, por mais suspeitas que nós tenhamos de que ele efetivamente cometeu crimes. Não se trata disso, se trata de defender o devido processo legal e defender o devido processo legal representa uma garantia cidadã para todos nós e para todos aqueles que nós consideramos que licitamente podem participar da vida pública. Então, se hoje fazem isso com o governador de extrema-direita, com o governador que está evado de suspeições, violando o processo penal, mesmo assim, o que é que vai acontecer amanhã com pessoas que estão ali em cargos públicos sem nenhum tipo de mácula na sua trajetória. Então, é só uma preocupação que deve ser uma preocupação de todos nós e eu repudio, repito, essa decisão monocrática do STJ. E a minha expectativa para o julgamento de hoje é que haja uma decisão, se não de maioria absoluta, inclusive uma decisão unânime em relação ao afastamento do vício, porque existe uma politização muito forte do STJ lá em Brasília. E quando você ressalta, Rogério, essa influência do lavajatismo, que a gente pode caracterizar por esse justiçamento baseado numa suposta opinião pública, sem respeito ao devido processo legal, com seletividade, a gente vê aí algo que você advertia e também muita gente advertia já no início dessa onda, na verdade, que é justamente que o lavajatismo uma hora pode se voltar até contra quem se beneficiou dele ou contra quem surfou também nessa onda, que é o caso do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que foi eleito com base num discurso moralista, de combate à corrupção e de apoio à Lava Jato. Agora a gente vê ele sendo vítima e pode ser que outros integrantes também, outros adeptos do lavajatismo sejam vítimas disso no futuro, Rogério. Certamente. Hoje em dia há uma disputa política aberta entre lavajatistas e milicianos, né? Então, a degradação institucional do país chegou a esse ponto. Então, para proteger os milicianos, você perceba, né? Porque esse movimento de afastamento do Witzel veio, como o próprio Witzel lembrou, em um momento que ele acabou de desbaratar um esquema de mais de 400 milicianos no Rio de Janeiro. Então, se a interpretação geral é de que há uma ligação extremamente forte, umbilical, estruturante entre a família Bolsonaro e as milícias do Rio de Janeiro, é óbvio que uma atitude dessa do Wilson Witzel, que se transformou de parceiro eleitoral em inimigo político do presidente Bolsonaro e de sua família, é uma atitude que ensejaria uma resposta dura do presidente da República. É obviamente que o Wilson Witzel, por ser absolutamente naíve, ingênuo politicamente, só fez atitudes extremamente estabanadas aí no governo do estado do Rio de Janeiro, inclusive a de conseguir a façanha de ter 100% da Assembleia Legislativa aprovando a investigação, o início do processo de impeachment contra ele, é um negócio surreal, na história do Brasil, não me recordo de unanimidade política dessa envergadura. Então, essa oposição aí entre a extrema-direita, hoje representada pelo Wilson Witzel, e o milicianismo, representado pela família Bolsonaro, ela está em pleno vapor. Essa oposição aí, ela está se realizando através do Poder Judiciário, de uma forma vergonhosa para o próprio Poder Judiciário. A gente sabe hoje que a probabilidade do Wilson Witzel ser afastado através de um processo de impeachment dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é quase que inafastável. Ele vai ser afastado por impeachment pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Essa não é uma aposta, é uma obviedade. Então, por que o Judiciário está se adiantando nesse processo, tentando criminalizar já o Wilson Witzel? É exatamente por conta dessa resposta aí política do próprio Wilson Witzel de perseguir os milicianos no Rio de Janeiro. Então, nada de graça. Ele não está fazendo isso e não fez esse movimento porque ele quer combater a criminalidade. Ele fez esse movimento para enfraquecer a família Bolsonaro. Isso é bastante óbvio também. Então, é muito lamentável que essa situação de degradação política esteja chegando a esses graus do Poder Judiciário. Quer dizer, o STJ, a PGR, todas envolvidas aí, essas instituições na defesa da família Bolsonaro e na perseguição dos seus oponentes políticos, começando aí pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Está certo, Rogério. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Um abraço, Glauco. Tudo de bom e bom trabalho. Um abraço para você também. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia ABJD, Rogério Dutra dos Santos. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.